Aí galera, Santa Rita do Passa 4, da Nubia Azul, aí ó, Marco Polo, aí galera, aí vindo aí ó, no G7 aí o carro, o carro é 1004, agora um Lirabuz aí, carro 14 075, da Marco Polo, a serviço da VDT, São Paulo, vai estar no São Paulo galera, vou deixar o registro aí,